Paixão, diante de todas as circunstâncias, os meus votos são os mais sinceros. Prometo fazer feliz, prometo muitos beijinhos, prometo café na cama e tudo mais. Você foi chegando de forma meiga e doce, cativando meu coração, e quando me dei conta, já estava refém da situação. A perspectiva que tenho da nossa união são as maiores possíveis, pois neste momento eu encontro um estado de graça e felicidade. Você me tornou o homem mais feliz desse mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Temos o maior de todos ao nosso lado, Deus. Aquele que eu devo todas as graças da minha vida e por ter me dado um homem tão maravilhoso como você. Quem te conhece sabe o quão generoso você é. Tem um jeitão fechado e às vezes é meio brutinho, mas mal sabem eles que você faz vozinha pra mim. E é bem meloso. Não é, xixê? Meu gordinho, meu amorzinho. Eu tenho certeza que seremos muito felizes, pois estamos dispostos a enfrentar o mundo. Eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.